A tribo da baixa A tribo do boi garantido chegou A tribo da baixa A tribo da baixa A tribo da baixa A tribo do São José Galera absoluta O povo de Lindolfo é Perrecher Que não foge da luta Arena matada Pro doi garantido Dois pra lá E dois pra cá Pato cada forte Do povo do norte Desse boi quero brincar Pato cada forte Povo do norte Desse boi quero brincar Faz a estrela Acabei de se apagar Faz toda arquibancada Arrepiar É do boi garantido É do boi mais querido É a tribo da baixa Que canta mais alto E me faz delirar E-oh, e-oh Somos a tribo da baixa E-oh, e-oh Somos o povo vermelho Somos o povo vermelho E-oh, e-oh Somos o povo vermelho O melhor foi Desse lugar E-oh, e-oh Somos a tribo da baixa E-oh, e-oh Somos o povo vermelho 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 É do boi garantido, tudo dois pra lá e dois pra cá Pato cada forte do povo do norte, esse boi quero brincar Pato cada forte do povo do norte, esse boi quero brincar Faz a estrema cadente se apagar Faz toda arquibancada arrepiar É do boi garantido, é do boi mais querido É a tribo da baixa que canta mais alto e me faz delirar E-oh, e-oh, somos a tribo da baixa E-oh, e-oh, somos o povo vermelho E-oh, e-oh, somos o boi garantido O melhor boi desse lugar E-oh, e-oh, somos a tribo da baixa E-oh, e-oh, somos o povo vermelho E-oh, e-oh, somos, não foi garantido O melhor boi desse lugar E-oh, e-oh, somos o povo vermelho E-oh, e-oh, somos o povo vermelho TRIBO DA BAIXA